Vamos lá, meus amores, quero mais um vídeo pra nós tomar, vamos compartilhar com a gente. Gente, eu tô com essa blusinha aqui, mas eu tomei banho, fiz outra roupa, porque eu fiz a mesma blusa aqui, sabe? Mas, deixa eu falar pra vocês, a hora que eu fui lá comprar café, eu passei numa lojinha, ó, e eu peguei dois vestidos pra poder experimentar. Vestido não, na verdade é um conjunto e um vestido, pra poder experimentar. Chegou de novidade lá nessa loja, e aí eu peguei pra experimentar. E aí eu vou experimentar junto com vocês, né, assim, não junto, né, vou mostrar a jacarrupa. Ó, esse conjuntinho e esse daqui. Gente, não repara que tem um amiguinho do João aqui, que é o vizinho, e eles tão ali brincando. Aí eles tão brincando tudo ali no quarto, então vai ter uns barulhos, mas eles vão ir brincando. Mas, enfim, eu vou experimentar aqui e já mostro pra vocês. Aí vocês me ajudam a escolher se ficou bom, se eu compro os dois, se eu compro só um, enfim. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Primeiro look, gente. Ó, sim ou não? O que que eu achei? Eu achei que ele ficou um pouquinho curto. Pra mim, né, Sara? Eu uso mais compridinho que isso. Então eu achei que ele ficou um pouquinho curto e um pouquinho largo também. Aí o que que eu pensei? Deixa eu ver se é legal. Eu tenho, sobretudo... Gente, todas as minhas roupas praticamente eu tenho que possuir. Porque aí, senão... É, acho que não... Acho que não rola, não. Tem outro cintinho aqui também. Deixa eu ver aqui se eu põe um sobretudo, uma coisa... Tá vendo, né? Vou pôr esse aqui. Tá aí. Vamos ver... Gente, ó... Eu pus aqui com o sobretudo. Assim, o vestido em si, sozinho, acho que não rola porque ficou um pouquinho curto. Pra mim, tá? Sei que pra vocês vão falar, gente, como assim, curto? Mas pra mim, Sara, eu não uso esse estilo. Eu uso mais o longuinho. Ou, quando o vestido ficou um pouco curto, o açaí, enfim... Eu gosto de colocar um casaco, pôr um meião, né? Aí eu uso mais pro frio. Igual aconteceu de uma saia que eu fui pra São Paulo. Ela era mais curtinha e eu coloquei com um casaco. E assim, o que que vocês acharam? Vocês acharam que ficou legal ou não? Comente aí. Vou botar as roupas. Vocês vão me ajudar a esconder a roupa, hein? Gente, esse daqui ficou a coisinha mais bonitinha do mundo. Porém, ficou muito curto também. Então, a ideia é o quê? Oxe! A ideia é o quê? Colocar o sobretudo também. Se não... Se for só assim, eu não uso, sabe? Aí a ideia seria o quê? Colocar o meião também pra tampar um pouco. E o sobretudo. Porque aí fica bonito, sabe? Com o sobretudo, assim... É... Uma roupinha... Uma saia mais curta, né? Enfim. Aí esse daqui eu já amei. Ó. Porque esse daqui tem o sobretudo, que ele é mais longuinho. Vai ter... Imagina só. Vai ter uma meia, né? Pra tampar um pouco as pernas. Não vai mostrar aqui atrás. E vai ter a bota também. Esse aqui eu já gostei. Acho que esse daqui eu já vou ficar. Ele é uma sainha com cropped. E aí eu coloquei um cintinho nele. Esse cintinho veio separado. Vai ter... Só que aí... Desce aqui, ó. Vou te falar por isso. E eu... Alô, eu pedi lá. Ó, que você só vai encostar aqui, ó. Dá, ela. Quem manda me dar? Ué, não sei. Eu peguei lá e disse que essa caixinha era sua. Minha não? Não tá escrito meu nome lá, não. Ué, mas aí... Mas se você não quiser andar aí, tá? Se você não quiser, eu quero. Eu também quero. Não sei de quem que você cachinha. Só vi lá. Ela desprezou. Rapaz, estranha, é bonito demais. Deus, a mãe é boa. Eu tô boa. Você é sem graça, porra. Eu é lá, viu? Abre. Aí eu cheguei lá, se guardar o príncipe. Eu nem pensei. Vai, peraí que esquisita, um celular. Eu vou avisar por que ela falou que é meu. Eu vou abrir, meti a faca. Não, não. Eu meti a faca na caixinha. Você tava mexendo o celular, não tava? Eu tava numa reunião. Eu tava numa reunião. Você tava aqui. Aí o irmãozinho ali me oi e eu riu, né? E eu pisquei pra ele. Você não sabia? Não, não sabia não, mas dormi. Não, mas quando eu abri a caixa do papelão... O que que o senhor encomeou? Eu falei assim, não sei. Quando eu abri a caixa do papelão... Quando eu abri a caixa do papelão... Aí eu falei assim, gente... Mas olhei lá dentro, escrito lá Redmi. Falei, mas peraí. Redmi o você, Fadi. Tanto que você ficar falando... É isso, Redmi. Ó, só teve um defeitinho pra mim. Não tô gravando pra cá, porque o que tá de toalha. Onde tem? É, é, Wiko, a sonhamento. Tá mostradinho. E eu quero ser... Você vai ter que comprar um adaptador, olha. É, Wiko, então você vai me dar aquele outro celular. Vai me dar por isso. Esse celular aí carrega em 40 minutos, meia hora. Ah, moça. Ficou feliz? Tá muito carregada. Fiquei. Liga aí pra nós ver, eu tô doidinho. Não, você não pode tirar a película dele. Então só liga, liga. Tá pegando aí, que eu tô doidinho. Não, não, eu vou tirar essa... Vai, Wiko, não tira não. Eu tô doidinho. Não, tem que tirar pra ver a punha dele. Não, tem que tirar pra ver a punha dele. Não, não tira, mãe. Sogro. E aí, gato? Meu Deus do céu. As coisas que o Wiko compre. O que que é isso, meu velho? O que que é isso, meu velho? O que que é isso, meu velho? Mano, você não... Você não vai falar de base. Ó, o João é o cruzeiro e eu sou o palmeiro. Palmeiro. Pai, como é isso? Palmeiras. Olha como é isso. Palmeiras. Palmeiras. Hoje teremos o quê? Cachorro quenteio. Aqui, ó, de janta. Ó. O que que tá fazendo? Molhozinho, salsicha. Quantas horas, princesa? Ixi, não sei. Quantas horas aí, Valtinho? Oi? 9 e 59. 9 e 59. Então, falta quase 10 horas? É. Aí, ó, pra você não perder a hora. Hora de quê? Minha. Maria, como é que é? Você que me acordou. Eu que tô te acordando. Não, você que não quer dormir, não. Eu que tô te acordando. Eu. Você. Eu? É. Você que tá me acordando. Você que tá sem sono, não quer dormir. Eu já falei pra você deitar e dormir. Mas, você não tá deixando dormir? Eu que não tô deixando dormir? Não. Essa aqui. O relógio que tá me acordando pra você dormir? Não. Deita aí pra dormir. Cuidado com a cabeça. Bom dia. Minhas lindas, meus lindos. Bom dia, gente. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Porque tudo bem, graças a Deus. Eu vou dar um jeito aqui na cama, né? Dobrar a coberta, essas coisas. Mas, gente. Coloquei aqui um casaquinho porque tá frio hoje, viu? Eu sou muito friante. As crianças não é tanto. Mas eu sou muito friante. E hoje amanheceu, tipo, o céu nublado. Frio, ventando demais. Hoje tá frio aqui, viu? Nosso Deus, misericórdia. Muito frio. Eu não gosto de frio. Olha o vento. Vocês estão escutando? Tá ventando demais aqui.